Chegado o momento de ouvirmos o primeiro pronunciamento da excelentíssima senhora prefeita eleita, diplomada e empossada, Tássia Denise de Siqueira Nobre. Bom dia a todos, quero saudar todos e quero também saudar a mesa em nome da vereadora Guava, da vereadora Yolanda e do vice-prefeito, que é meu irmão de coração, Dão Valdóide. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por estar proporcionando este momento único em nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Sem Deus, não controle nada disso seria possível. Quero agradecer também a minha mãe, Dona Telma, que não está aqui presente, está em casa, mas é uma mulher de fibra e me espelhei nela para dar continuidade a essa campanha e vencer a excelentíssima. Quero também agradecer ao meu companheiro, Dênis Ferreira, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me acompanhando e me ajudando nesta luta. Quero também agradecer a todos os meus amigos, né, vou citar nomes, todos, 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 todos aqui presentes, e todos os amigos que não puderam estar aqui também. Todos sabem, meu carinho, né, toda satisfação. Quero agradecer aos meus advogados, que também nos ajudaram, nos apoiaram nesta campanha, foram firmes, fortes, né, e graças a Deus conseguiram, né, nos ajudar a crescer essa missão. Muito obrigada. Quero agradecer a cada cidadão e cidadão branquense, pelo voto de confiança. Muito obrigada a todos, se não fosse vocês, que não estaria aqui neste momento. Muito obrigada pela confiança. Garanto que não vou decepcionar o voto de vocês. E quero dizer também, não agarremos para trás, escreveremos uma nova história, pautada na União, na época, no compromisso assumido, não apenas com os 3.469 votos, mas com cada cidadão e cidadão branquense. Visto que nosso intuito é fazer uma gestão para todos, uma gestão cujo alicerce seja respeito, humanização e cuidado com a população. Quero parabenizar e também agradecer a todos os vereadores, parabéns a todos os eleitos, ao vice-prefeito, parabéns também. E conto com os vereadores, para fazermos uma boa gestão, para fazermos um melhor para o nosso município, né, pois, tanto os vereadores como os meus secretários, vamos fazer um trabalho sério, no qual vamos traçar metas e planejar cada ação que será realizada em nosso município, para investir tudo o que vier para um município de formidória, organizada e justa, para que podamos respirar novos aves. Como foi dito durante a campanha, os desafios foram grandes, mas a vontade de trabalhar e a disposição que nosso grupo tem para fazer o melhor para todos os nossos municípios, é grande. Hora de certeza, quero honrar, modificar cada um de vocês e fazer o melhor para esse município. Então, quero desejar um feliz ano novo a todos, que venha estar repleto de realizações, conquistas e grandes vitórias. Muito obrigada a todos e um bom dia.